João capítulo 8 E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, Onde está teu Pai? Jesus respondeu, Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando-o no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus, Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, Para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes, Vós sois debaixo, Eu sou de cima. Vós sois deste mundo, Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, Quem és tu? Jesus lhes disse, Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, Quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Mas estas coisas falo, como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo-lhe estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, Nosso Pai é Abraão. Jesus disse-lhes, Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe, pois, Nós não somos nascidos de fornicação. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaries, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poder desouvir a minha palavra. Vós tendes por Pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando Ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e Pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe, Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, Eu não tenho demônio. Antes, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade, vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu o maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Romanos capítulo 5 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele, salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Epístola Universal de Tiago Capítulo 1 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas. Saúde! Meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidisso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engano seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago, capítulo 3 Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco, pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem lá do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque, onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas, a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Salmo 2 Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma não há salvação para eles em Deus. Porém, Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o Seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o Teu povo seja a Tua bênção. Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do Teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 16 guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à Tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as libações de sangue, nem tomarei os Seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença a fartura de alegrias. À tua direita há delícias perpetuamente. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 62 A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como onde derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Oh minha alma, espera somente em Deus porque dEle vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. não confieis na opressão nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Salmo 90 Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens. Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada viseja e floresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 91 Aquele Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 116 Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo, Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simpleses. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, devera sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te eis sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo nos átrios da casa do Senhor no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Fiz o primeiro tratado ó Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer mas a ensinar até ao dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas infalíveis sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e estando com eles determinou lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouviste porque na verdade João batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias aqueles pois que se haviam reunido perguntaram lhe dizendo Senhor restaurarás tu neste tempo o reino a Israel e disse lhes não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser mieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Sam e até aos confins da terra e quando dizia isto vendo eles foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando a seus olhos e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco os quais lhes disseram homens galileus por que estáis olhando para o céu este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu o vistes ir então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras o qual está perto de Jerusalém a distância do caminho de um sábado e entrando subiram ao cenáculo onde haviam Pedro e Tiago João e André Felipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago filho de Alfeu Simão o Zelote e Judas irmão de Tiago todos todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos ora a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas disse homens irmãos convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério ora este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém de maneira que na sua própria língua esse campo se chama a seu dama isto é campo de sangue porque no livro dos salmos está escrito fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado é necessário pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição e apresentaram dois José chamado Barçabás que tinha por sobrenome o Justo e Matias e orando disseram Tu Senhor conhecedor dos corações de todos mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar e lançando de sorte caiu a sorte sobre Matias e por voto comum foi contado com os onze apóstolos Atos capítulo dois e cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem e em Jerusalém estavam habitando judeus homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu e quando aquele som ocorreu ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando como pois os ouvimos cada um na nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel e nos últimos dias acontecerá diz Deus que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue fogo e vapor de fumo o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo homens israelitas escutai estas palavras a Jesus a Jesus Nazareno homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós como vós mesmos bem sabeis a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus prendestes crucificastes e matastes pelas mãos de injustos ao qual Deus ressuscitou desfazendo as dores da morte pois não era possível que fosse retido por ela porque dele disse Davi sempre via diante de mim o Senhor porque está a minha direita para que eu não seja abalado por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou e ainda a minha carne há de repousar em esperança pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja a corrupção fizeste-me conhecidos os caminhos da vida com a tua face me encherás de júbilo homens irmãos seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e entre nós está até hoje a sua sepultura sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos segundo a carne levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono e antevendo isto disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno nem a sua carne viu a corrupção Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus mas ele próprio diz disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo e ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos homens irmãos e disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós a vossos filhos e a todos os que estão longe a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações e em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um a via de mistério e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar João capítulo 8 Jesus porém foi para o monte das oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando se os ensinava e os escribas e fariseus trouxeram lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram lhe mestre esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas tu pois que dizes isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra e como insistissem perguntando-lhe endireitou-se e disse-lhes aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela e tornando a inclinar-se escrevia na terra porém ouvindo eles isto acusados pela consciência saíram um a um a começar pelos mais velhos até aos últimos ficou só Jesus e a mulher que estava no meio e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher disse-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou e ela disse ninguém senhor e disse-lhe Jesus nem eu também te condeno vai-te e não peques mais falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida disseram lhe pois os fariseus tu testificas de ti mesmo o teu testemunho não é verdadeiro respondeu Jesus e disse-lhes ainda que eu testifico de mim mesmo o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou vós julgais segundo a carne eu a ninguém julgo e se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro porque não sou eu só mas eu e o pai que me enviou e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o pai que me enviou disseram lhe pois onde está teu pai Jesus respondeu não me conheceis a mim nem a meu pai se vós me conhecesseis a mim também conheceriez a meu pai estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro ensinando no templo e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora disse lhes pois Jesus outra vez eu retiro-me e buscar-me eis e morrereis no vosso pecado para onde eu vou não podeis vós vir diziam pois os judeus por ventura quererá matar-se a si mesmo pois diz para onde eu vou não podeis vir e dizia-lhes vós sois de baixo eu sou de cima vós sois deste mundo eu não sou deste mundo por isso vos disse que morrereis em vossos pecados porque se não crer diz que eu sou morrereis em vossos pecados disseram lhe pois quem és tu Jesus lhes disse isso mesmo que já desde o princípio vos disse muito tenho que dizer e julgar de vós mas aquele que me enviou é verdadeiro e o que dele tenho ouvido isso falo ao mundo mas não entenderam que ele lhes falava do pai disse lhes pois Jesus quando levantardes o filho do homem então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo mas estas coisas falo como meu pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo o pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada dizendo ele estas coisas muitos creram nele Jesus dizia pois aos judeus que criam nele se vós permanecer diz na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará responderam lhe somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém como diz tu sereis livres respondeu lhes Jesus em verdade em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado ora o servo não fica para sempre em casa o filho fica para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me porque a minha palavra não entra em vós eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai responderam e disseram lhe nosso pai é Abraão Jesus disse lhes se fosseis filhos de Abraão fariais as obras de Abraão mas agora procurais matar-me a mim homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido Abraão não fez isto vós fazeis as obras de vosso pai disseram lhe pois nós não somos nascidos de fornicação temos um pai que é Deus disse lhes pois Jesus se Deus fosse o vosso pai certamente me amaries pois que eu saí e vim de Deus não vim de mim mesmo mas ele me enviou por que não entendês a minha linguagem por não poder desouvir a minha palavra vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira mas porque vos digo a verdade não me credes quem quem dentre vós me convence de pecado e se vos digo a verdade porque não me credes quem é de Deus escuta as palavras de Deus por isso vós não as escutais porque não sois de Deus responderam pois os judeus e disseram lhe não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio Jesus respondeu eu não tenho demônio antes honro a meu pai e vós me desonrais eu porém não busco a minha glória há quem a busque e julgue em verdade em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte disseram lhe pois os judeus agora conhecemos que tens demônio morreu Abraão e os profetas e tu dizes se alguém guardar a minha palavra nunca provará a morte és tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu e também os profetas morreram quem te fazes tu ser Jesus respondeu se se me glorifico a mim mesmo a minha glória não é nada quem me glorifica é meu pai o qual dizeis que é vosso Deus e vós não o conheceis mas eu conheço e se disser que o não conheço serei mentiroso como vós mas conheço e guardo a sua palavra Abraão vosso pai exultou por ver o meu dia e viu e alegrou se disseram depois os judeus ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão disse lhes Jesus em verdade em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou então pegaram em pedras para lhe atirarem mas Jesus ocultou-se e saiu do templo passando pelo meio deles e assim se retirou Romanos capítulo 5 Tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança e a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado porque Cristo estando nós ainda fracos morreu a seu tempo pelos ímpios porque apenas alguém morrerá por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora tendo sido justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho muito mais tendo sido já reconciliados seremos salvos pela sua vida e não somente isto mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual agora alcançamos a reconciliação portanto como por um homem entrou pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram porque até a lei estava o pecado no mundo mas o pecado não é imputado não havendo lei no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão o qual é a figura daquele que havia de vir mas não é assim o dom gratuito como ofensa porque se pela ofensa de um morreram muitos muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem Jesus Cristo abundou sobre muitos E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou porque o juízo veio de uma só ofensa na verdade para condenação mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de um muitos serão feitos justos veio porém a lei para que a ofensa abundasse mas onde o pecado abundou superabundou a graça para que assim como o pecado reinou na morte também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor Vós servos obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo não servindo a vista como para agradar aos homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer seja servo seja livre e vós senhores fazei o mesmo para com eles deixando as ameaças sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas no demais irmãos meus fortalecei vos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais portanto tomai toda armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo ficar firmes Estai pois firmes tendo singidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orando em todo tempo com toda oração e súplica no espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente como me convém falar ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço tíquico irmão amado e fiel ministro do senhor vos informará de tudo o qual vos enviei para o mesmo fim para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações paz seja com irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade amém Episcopio Pístola Universal de Tiago Capítulo 1 Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que andam dispersas saúde meus irmãos tem de grande alegria quando enfrentar desvárias tentações sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lancem rosto e ser-lhe-á dada peça porém com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte não pense tal homem que receberá do senhor alguma coisa o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento porque ele passará como a flor da erva porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece assim se murchará também o rico em seus caminhos bem-aventurado o homem que suporta a tentação porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o senhor tem prometido aos que o amam ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência depois havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte não errei meus amados irmãos toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas portanto meus amados irmãos todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irar porque a ira do homem não opera a justiça de Deus por isso por isso rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia recebei com mansidão a palavra em voz enxertada a qual pode salvar as vossas almas e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvinte esqueci disso mas fazedor da obra este tal será bem aventurado no seu feito se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua antes engana o seu coração a religião desse é vã a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo Tiago capítulo 3 meus irmãos muitos de vós não sejam mestres sabendo sabendo que receberemos mais duro juízo porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça em palavra o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo ora nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo veja também as naus que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas vede vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia a língua também é um fogo como mundo de iniquidade a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno porque toda a natureza tanto de bestas feras como de aves tanto de répteis como de animais do mar se amansa e foi domada pela natureza humana mas nenhum homem pode domar a língua é um mal que não se pode refrear está cheia de peçonha mortal com ela bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus de uma mesma boca procede bênção e maldição meus irmãos não convém que isto se faça assim porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa meus irmãos pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce quem dentre vós é sábio e entendido mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração não vos glorieis nem mentais contra a verdade essa não é a sabedoria que vem lá do alto mas é terrena animal e diabólica porque onde há inveja e espírito contencioso aí há perturbação e toda obra perversa mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura depois pacífica moderada tratável cheia de misericórdia e de bons frutos sem parcialidade e sem hipocrisia ora o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz salmo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita no céu se rirá o Senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu meu rei sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto o Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás como uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servia o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam Salmo 3 Senhor como se tem multiplicado os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim muitos dizem da minha alma não há salvação para eles em Deus porém tu Senhor és um escudo para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte eu me deitei e dormi acordei porque o Senhor me sustentou não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos quebraste os dentes aos ímpios a salvação vem do Senhor sobre o teu povo seja a tua bênção salmo 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele perturbai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança Salmo 16 Guarda-me ó Deus porque em ti confio a minha alma disse ao Senhor tu és o meu Senhor a minha bondade não chega a tua presença mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo meu prazer as dores se multiplicarão aqueles que se apressam a fazer oferendas a outro Deus eu não oferecerei as libações de sangue nem tomarei os seus nomes nos meus lábios o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice tu sustentas a minha sorte as linhas caem-me em lugares deliciosos sim coube-me uma formosa herança louvarei ao Senhor que me aconselhou até as minhas entranhas me ensinam de noite tenho posto o Senhor continuamente diante de mim por isso que ele está a minha mão direita nunca vacilarei portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória também a minha carne repousará segura pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja corrupção far me as ver a vereda da vida na tua presença a fartura de alegrias a tua direita a delícias perpetuamente salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmo 62 a minha alma espera somente em Deus dele vem a minha salvação só ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa não serei grandemente abalado até quando maquinareis o mal contra um homem sereis mortos todos vós sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair eles somente consultam como onde derrubar da sua excelência deleitam se em mentiras com a boca bendizem mas nas suas entranhas mal dizem homem alma espera somente em Deus porque dele vem a minha esperança só ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa não serei abalado em Deus está a minha salvação e a minha glória a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus confiar nele ó povo em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração Deus é o nosso refúgio certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira pesados em balanças eles juntos são mais leves do que a vaidade não confieis na opressão nem vos ensoberbeçais na rapina se as vossas riquezas aumentam não ponhais nelas o coração Deus falou uma vez duas vezes ouvi isto que o poder pertence a Deus a ti também Senhor pertence a misericórdia pois retribuirás a cada um segundo a sua obra Salmo 90 Senhor tu tens sido nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite tu os levas como uma corrente de água são como um sono de manhã são como a erva que cresce de madrugada viseja e floresce à tarde corta se e seca pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados diante de ti puseste as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação passamos os nossos anos como um conto que se conta os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o orgulho deles é canseira e enfado pois cedo se corta e vamos voando quem conhece o poder da tua ira segundo és tremendo assim é o teu furor ensina nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios volta-te para nós senhor até quando aplaca-te para com os teus servos farta-nos de madrugada com a tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos e seja sobre nós a formosura do senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 116 amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica porque inclinou a mim os seus ouvidos portanto o invocarei enquanto viver os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim encontrei aperto e tristeza então invoquei o nome do Senhor dizendo ó Senhor livra minha alma piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus tem misericórdia o Senhor guarda aos simples fui abatido mas ele me livrou volta minha alma para o teu repouso pois o Senhor te fez bem porque tu livraste a minha alma da morte os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes cri por isso falei estive muito aflito dizia na minha pressa todos os homens são mentirosos que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo seu povo preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos ó Senhor devera sou teu servo sou teu servo filho da tua serva soltaste as minhas ataduras oferecer te sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo seu povo nos átrios da casa do Senhor no meio de ti ó Jerusalém louvai ao Senhor Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Fiz o primeiro tratado ó teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer mas a ensinar até ao dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas infalíveis sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e estando com eles determinou -lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouvisteis porque na verdade João batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias aqueles pois que se haviam reunido perguntaram lhe dizendo Senhor restaurarás tu neste tempo o reino a Israel e disse-lhes não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder mas mas recebeis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser mieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra E quando dizia isto vendo-o eles foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando-o a seus olhos e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco os quais lhes disseram homens galileus por que estáis olhando para o céu este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu o vistes ir então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras o qual está perto de Jerusalém a distância do caminho de um sábado e entrando subiram ao cenáculo onde haviam Pedro e Tiago João e André Felipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago filho de Alfeu Simão o Zelote e Judas irmão de Tiago todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos ora a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas disse homens irmãos convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério ora este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém de maneira que na sua própria língua esse campo se chama a seu dama isto é campo de sangue porque no livro dos salmos está escrito fique deserta sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado é necessário pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima um dele se faça conosco testemunha da sua ressurreição e apresentaram dois José chamado Barçabás que tinha por sobrenome o justo e Matias e orando disseram tu Senhor conhecedor dos corações de todos mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar e lançando de sorte caiu a sorte sobre Matias e por voto comum foi contado com os onze apóstolos Atos capítulo 2 E cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem e em Jerusalém estavam habitando judeus homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu e quando aquele som ocorreu ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando como pois os ouvimos cada um na nossa e todos se maravilhavam e estavam perplexos dizendo uns para os outros que quer dizer isto e outros zombando diziam estão cheios mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel e nos últimos dias acontecerá diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue fogo e vapor de fumo o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo homens israelitas escutai estas palavras a Jesus Nazareno homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós como vós mesmos bem sabeis a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus prendestes crucificastes e matastes pelas mãos de injustos ao qual Deus ressuscitou desfazendo as dores da morte pois não era possível que fosse retido por ela porque dele disse Davi sempre via diante de mim o Senhor porque está a minha direita para que eu não seja abalado por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou e ainda a minha carne há de repousar em esperança pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja a corrupção fizeste-me conhecidos os caminhos da vida com a tua face me encherás de júbilo homens irmãos seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e entre nós está até hoje a sua sepultura sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos segundo a carne levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono e antevendo isto disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno nem a sua carne viu a corrupção Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus mas ele próprio diz disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo e ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos homens irmãos e disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós a vossos filhos e a todos os que estão longe a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações e em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um a via de mistério e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar João capítulo 8 Jesus porém foi para o monte das oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe mestre esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas tu pois que dizes isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra e como insistissem perguntando-lhe endireitou-se e disse-lhes aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela e tornando-a inclinar-se escrevia na terra porém ouvindo eles isto acusados pela consciência saíram um a um a começar pelos mais velhos até aos últimos ficou só Jesus e a mulher que estava no meio e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher disse-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou e ela disse ninguém senhor e disse-lhe Jesus nem eu também te condeno vai-te e não peques mais falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida disseram-lhe pois os fariseus tu testificas de ti mesmo o teu testemunho não é verdadeiro respondeu Jesus e disse-lhes ainda que eu testifico de mim mesmo o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou vós julgais segundo a carne eu a ninguém julgo e se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro porque não sou eu só mas eu e o pai que me enviou e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o pai que me enviou disseram lhe pois onde está teu pai Jesus respondeu não me conheceis a mim nem a meu pai se vós me conhecesseis a mim também conheceríeis a meu pai estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro ensinando no templo e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora disse lhes pois Jesus outra vez eu retiro-me e buscar-me eis e morrereis no vosso pecado para onde eu vou não podeis vós vir diziam pois os judeus por ventura quererá matar-se a si mesmo pois diz para onde eu vou não podeis vir e dizia lhes vós sois de baixo eu sou de cima vós sois deste mundo eu não sou deste mundo por isso vos disse que morrereis em vossos pecados disseram disseram lhe quem és tu Jesus lhes disse isso mesmo que já desde o princípio vos disse muito tenho que dizer e julgar de vós mas aquele que me enviou é verdadeiro e o que dele tenho ouvido isso falo ao mundo mas não entenderam que ele lhes falava do pai disse lhes pois Jesus quando levantardes o filho do homem então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo mas estas coisas falo como meu pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo o pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada dizendo ele estas coisas muitos creram nele Jesus dizia pois aos judeus que criam nele se vós permanecer diz na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará responderam lhe somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém como dizes tu sereis livres respondeu lhes Jesus em verdade em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado ora o servo não fica para sempre em casa o filho fica para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me porque a minha palavra não entra em vós eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai responderam e disseram lhe nosso pai é Abraão Jesus disse lhes se fosseis filhos de Abraão fariais as obras de Abraão mas agora procurais matar-me a mim homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido Abraão não fez isto vós fazeis as obras de vosso pai disseram lhe pois nós não somos nascidos de fornicação temos um pai que é Deus disse lhes pois Jesus se Deus fosse o vosso pai certamente me amaries pois que eu saí e vim de Deus não vim de mim mesmo mas ele me enviou por que não entendês a minha linguagem por não poder desouvir a minha palavra vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira mas porque vos digo a verdade não me credes quem dentre vós me convence de pecado e se vos digo a verdade porque não me credes quem é de Deus escuta as palavras de Deus por isso vós não as escutais porque não sois de Deus responderam pois os judeus e disseram lhe não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio Jesus respondeu eu não tenho demônio antes honro a meu pai e vós me desonrais eu porém não busco a minha glória há quem a busque e julgue em verdade em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte disseram lhe pois os judeus agora conhecemos que tens demônio morreu Abraão e os profetas e tu dizes se alguém guardar a minha palavra nunca provará a morte és tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu e também os profetas morreram quem te fazes tu ser Jesus respondeu se eu me glorifico a mim mesmo a minha glória não é nada quem me glorifica é meu pai o qual dizeis que é vosso Deus e vós não o conheceis mas eu conheço e se disser que o não conheço serei mentiroso como vós mas conheço e guardo a sua palavra Abraão vosso pai exultou por ver o meu dia e viu e alegrou se disseram depois os judeus ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão disse lhes Jesus em verdade em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou então pegaram em pedras para lhe atirarem mas Jesus ocultou se e saiu do templo passando pelo meio deles e assim se retirou Romanos capítulo 5 Tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança e a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado porque Cristo estando nós ainda fracos morreu a seu tempo pelos ímpios porque apenas alguém morrerá por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora tendo sido justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho muito mais tendo sido já reconciliados seremos salvos pela sua vida e não somente isto mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual agora alcançamos a reconciliação portanto como por um homem entrou pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram porque até a lei estava o pecado no mundo mas o pecado não é imputado não havendo lei no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão o qual é a figura daquele que havia de vir mas não é assim o dom gratuito como ofensa porque se pela ofensa de um morreram muitos muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem Jesus Cristo abundou sobre muitos e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou porque o juízo veio de uma só ofensa na verdade para condenação mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito muito os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de um muitos serão feitos justos veio porém a lei para que a ofensa abundasse mas onde o pecado abundou superabundou a graça para que assim como o pecado reinou na morte também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor ação do Senhor vós servos obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo não servindo a vista como para agradar aos homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer seja servo seja livre e vós senhores fazei o mesmo para com eles deixando as ameaças sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo ficar firmes estai pois firmes tendo singidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orando em todo o tempo com toda oração e súplica no espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente como me convém falar ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço tíquico irmão amado e fiel ministro do senhor vos informará de tudo o qual vos enviei para o mesmo fim para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações Paz Paz com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade Amém Amém Epístola Universal de Tiago Capítulo 1 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas. Saúde! Meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga De Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esqueci disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago capítulo 3 Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco, pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem lá do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque, onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Salmo 2 Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigarei como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma não há salvação para eles em Deus. Porém, Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o Seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o Teu povo seja a Tua bênção. Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do Teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 16 Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à Tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as libações de sangue nem tomarei os Seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença a fartura de alegrias. À tua direita a delícias perpetuamente. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 62 A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como onde derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Oh minha alma, espera somente em Deus porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Salmo 90 Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornai-vos filhos dos homens. Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada viseja e floresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 116 Amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica porque inclinou a mim os seus ouvidos portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor dizendo Ó Senhor livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simpleses. Fui abatido mas ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, devera sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, Homens Galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém à distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo onde haviam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos. E, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas, disse, Homens irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceudama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois. José, chamado Barçabás, que tinha por sobrenome o Justo e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias e, por voto comum, foi contado com os onze apóstolos. Atos capítulo 2 E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros, Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua? E todos se maravilhavam e se mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido conjuramento que do fruto de seus lombos segundo a carne levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono e antevendo isto disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos homens irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava testificava e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um a via de mistério e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar a a a Amém.